A Bom Samaritano já vem prestando relevantes serviços para a nossa sociedade, onde ali há o acolhimento de pessoas que são viciadas, pessoas que são dependentes químicas e com grande êxito na recuperação dessas pessoas. Observando a importância da Bom Samaritano, nós entramos com o projeto de reconhecimento de utilidade pública e hoje aqui na CCJ foi aprovado e está indo para a plenária e para a ascensão do governador. Esperamos que dê tudo certo e que nós possamos contribuir para que a Bom Samaritano continue prestando serviço à comunidade do Piauí, especificamente aqui em Teresina.